É, opa! E aê! É, opa! Quase pechemos! É, ô vidão! Ô vidão! Graças a Deus, hoje é segunda-feira! Hoje é segunda? Hoje é segunda-feira! Dia de recomeço! Sacode a poeira, tira a preguiça, vamos pra frente! Tô aqui com o meu amigo Biribinha! E eu tô aqui! Alegria! Alegria de viver! Alegria de chegar na segunda-feira! Já passamos sábado, domingo, aproveitamos pra caramba! Agora vamos aproveitar pra trabalhar! Temos que trabalhar, porque senão, bucha! É, bucha! Olha, pessoal, começa uma segunda-feira, tô aqui pra levar alegria! Que essa semana seja repleta de realizações pra você, pra sua família! Aproveite, faça o seu melhor! Não é, Biribinha? É, é isso mesmo! Não desanime, rapaz do céu! Se a vida fosse fácil, ia ser bom pra todo mundo! Mas não! A vida é boa, só que a vida é dura! É! Pra quem é mole, pra quem é duro com a vida, é só bola pra frente! Aí, pessoal, então! Ô vidão! Graças a Deus, hoje é segunda-feira! Vamos pra frente! Vamos lá! Vamos lá! Abraço, pessoal! Vamos embora!